Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Rodrigo Gimenez, estou aqui hoje com mais um vídeo. Anteriormente eu falei, expliquei, fiz um vídeo sobre gêmeos, gêmeos idênticos, gêmeos não idênticos e os gêmeos xifópagos, os gêmeos siameses. E prometi que eu iria fazer um vídeo do oposto da situação dos gêmeos, que são as quimeras, as quimeras humanas. Sempre que nós pensamos em quimeras, vem à nossa mente aquele animal mítico, uma mistura de vários tipos de indivíduos. Basicamente é isso mesmo que vai acontecer com as quimeras humanas. Nós vamos ver quais são as situações durante esse vídeo em que ocorre a formação de quimeras humanas. Logicamente que não vai acontecer nada disso aqui. Isso aqui é apenas uma alusão à quimera lá da mitologia. Então vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre as quimeras humanas. Muito bem, o que são as quimeras humanas? Como podem ser formadas as quimeras humanas? Vamos começar falando do caso dessa moça aqui, a Lidia Farshald, que foi fazer uns testes de maternidade para comprovar que os filhos eram dela mesmo. E aí deu um problema, inclusive o que ela estava gestando. Vamos aqui ler uma parte aqui de uma notícia. O caso de Lidia Farshald foi a primeira delas, foi descoberta por acaso, quando a norte-americana Lidia Farshald foi submetida a um teste de DNA para comprovar a maternidade dos filhos. E o resultado foi negativo, inclusive para o bebê que ela estava gestando, que estava dentro da barriga dela ainda. Deu maior vucu-vucu na mídia, falando que era um escândalo, que ela estava tentando passar a perna no governo. Porém, ela passou por uma outra série de exames, até que os médicos descobriram que Lidia, ainda no estado de embrião, tinha absorvido a sua irmã gêmea, ficando as células destas no seu corpo. Ou seja, durante a formação, a mãe de Lidia ovulou dois óvulos que foram fecundados por espermatozoides diferentes, formando dois gêmeos diferentes. Porém, eles se uniram, formando um único indivíduo, que foi a Lidia, que se tornou uma quimera. O que consiste, então? A Lidia tem dois tipos de células diferentes, as células de um embrião e as células de um outro embrião. Um outro caso mais famoso é de Taylor Moo, que é essa moça bonita aqui, porventura. Ela é cantora, modelo. Ela é a cantora americana Taylor Moo, mora na Califórnia, nascida na Califórnia. Ela tem uma condição muito especial, chamada de quimerismo também. Ela é sua própria irmã gêmea. Ela, desde quando ela nasceu, eles perceberam que ela tinha um lado do corpo dela, o tom da pele era um pouco mais escuro do que o outro lado, mais rosado do que o outro lado. E aí foi feito testes e descobriu realmente que ela é uma quimera. Isso significa que ela tem dois conjuntos de DNA, ou seja, tem dois conjuntos de células, cada um com um código genético de uma pessoa diferente. Foi o que aconteceu com aquele mesmo esquema. Ela absorveu também dois embriões e se uniram, formando um embrião, que é a Taylor Moo. O quimerismo é raro. Pode acontecer durante os primeiros estágios de desenvolvimento fetal. No caso de Moo, ela tinha uma gêmea fraterna, que absorveu o núcleo da mãe. Moo tem um tipo de quimerismo conhecido como quimerismo tetragamético. Ele ocorre em casos de gêmeos fraternos, onde dois óvulos diferentes são fertilizados por dois espermatozoides diferentes. E os dois zigotos, então, se misturam, formando apenas um ser humano com as duas linhas celulares, duas linhas genéticas diferentes. O que deu, no caso, essa tonalidade mais rosada, mais avermelhada da pele de um lado e uma parte mais clarinha da pele dela do outro. O que ajudou ela a fazer sucesso também como modelo, né? Então, esse é mais um caso de quimera humana, tá? Taylor Moo. Caso mais um dos mais famosos. Vamos falar do segundo tipo de quimera. Esse aqui já é um tipo mais controverso, que não vai nascer um embrião quimera, mas a mãe vai absorver parte das células desses embriões que morreram, que muitas vezes são gerados e morrem no seu útero, né? E ela absorve essas células que passam a fazer parte do corpo materno. Então, esse é o segundo tipo, tá? De quimera humana, natural, identificada. São mães aí que absorvem o DNA dos fetos. Um estudo de 2015 sugere que isso acontece em quase todas as mulheres grávidas, pelo menos temporariamente, né? Então, pelo menos temporariamente, as mulheres vão manter algumas células do feto dentro do seu corpo. Porém, os pesquisadores testaram amostras de tecidos de rins, fígados, baços, pulmões, coração e cérebro de 26 mulheres que morreram tragicamente durante a gravidez ou no prazo de um mês após o parto. E o estudo verificou, então, que as mulheres tinham células fetais em todos esses tecidos do corpo, né? Então, nesse caso, o corpo materno absorveu as células do embrião que se esparramou pelo corpo dela, né? Tanto no cérebro, coração, pulmão, tá? Então, isso é mais comum, né? Vamos dizer assim, mais comum, porque, pelo menos durante a gestação, a mãe vai ter algumas células do embrião dentro do seu corpo. Depois de algum tempo, a maioria das mães eliminam essas células, né? Porém, né? Creio que esse ser o tipo mais comum, né? De quimera humana, onde as mães absorvem, geralmente, essas células, né? O DNA dos embriões aí, passa a fazer parte do corpo dela. Então, ela também vai ter aí dois DNAs, dois tipos de células diferentes. Tem um outro terceiro tipo de quimera, né? De quimerismo humano que pode ser formado aí em casos de transplantes de medula óssea. Durante tais transplantes, né? Uma pessoa terá a sua própria medula óssea destruída e substituída. A medula óssea contém, então, as células estaminais aí que se desenvolvem no sangue. Isso significa que uma pessoa submetida a um transplante de medula óssea terá suas células sanguíneas e mais as células do doador. Então, vai ter uma mistura aí, né? Artificial também. Nesse caso, é artificial através do transplante de medula óssea que, no caso, o receptor, né? O paciente que vai receber esse transplante pode ser considerado também uma quimera humana porque vai conter, né? A medula óssea do doador, o DNA de uma segunda pessoa, né? Células de uma segunda pessoa fazendo parte aí do seu organismo, mais um terceiro tipo de quimera humana. Então, essa foi a nossa aula sobre quimerismo, sobre quimeras humanas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos do canal, que sempre tem novidades aqui no canal Biologia Legal. aulas, explicações, curiosidades, experiências, tá? Então, assina aí, deixe seu like, ative o sininho para receber essas notificações para, né, quando eu lançar algum vídeo, você ficar sabendo. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, né? Só, só, estava bem quietinho aqui embaixo. Dá tchau, sol, tchau! 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 Tchau!